Olá pessoal, se todos bem-vindos a mais uma aula do canal de Engenho da Física. Na aula de hoje nós vamos continuar a resolução do livro texto Moisés Nussenswag, curso de Física Básica, Eletromagnetismo, volume 3. Nós vamos resolver a questão 2 do capítulo 3, que fala sobre campo elétrico. Então a gente vai ler o enunciado do problema e em seguida resolvê-lo. Então, o enunciado do problema 2 diz o seguinte, o modelo clássico de uma molécula ionizada é constituído por um par de partículas fixas. Ambas de carga mais E, separadas por uma distância 2A. Como a terceira partícula de carga menos E e massa M, descrevo uma órbita circular de raio rho em torno do eixo que liga as duas outras cargas, obtenha item I, o campo elétrico que atua sobre a carga menos E. Item 2, a relação entre rho e a frequência angular de revolução ômega. Então, vamos tentar resolver esses dois itens. Então, você tem aqui o problema, você tem as duas cargas mais E, e uma terceira carga menos E de massa M, descrevendo aqui o movimento, um círculo de raio rho, centrado no eixo que une essas duas cargas. Então, isso aqui é o modelo clássico de uma molécula ionizada. E aí, ele diz o seguinte, letra I, como é que você calcula o campo elétrico? Então, antes de mais nada, você orienta os eixos X, Y e Z. Considera o eixo rho aqui o eixo radial, que vive nesse plano X, Y. Rho chapéu, V só nessa direção, K chapéu na direção Z. E aí, a distância do centro aqui, para cada carga mais E, é A. O total aqui, equidistante 2A. Perfeito? E aí, você vai calcular, basicamente, o campo elétrico. Como é que você vai fazer isso? Usa a equação lá, conhecida da eletrostática. O campo de cargas discretizadas é 1 sobre 4πY0, uma soma de 1 a 2. A carga geradora do campo, R menos Ri. R é a posição onde você quer calcular o campo. Ri é a posição de cada carga que irá gerar esse campo elétrico. R menos Ri, módulo ao cubo. R, então, você vai definir como sendo rho, rho chapéu, rho a distância, rho chapéu é o versor nessa direção. R1 é a carga de cima, então, vai ser A na direção, K chapéu. R2 é a mesma distância no sentido invertido, menos A a K chapéu. E aí, você vai substituir esses resultados aqui. Lembrando que a carga das duas fontes geradoras são iguais, mais E. Essas duas cargas são as cargas que geram o campo. Essa aqui é a carga que vai sofrer a ação desse campo, ou seja, vai sofrer a ação de uma força. E aí, você continua. Então, você, quando fizer essa substituição aqui, vai dar E quadrado, 4πY0. Substituir R menos Ri, você vai fazer R menos R1, R menos R2. Vai obter esse resultado. O denominador, você calcula o módulo ao cubo. Vai dar o mesmo para as duas situações, R menos R1 e R menos R2. Vai dar esse resultado aqui. E aí, você vai simplificar e vai somar simplesmente o 2 daqui, corta com o de baixo. Você tem que o campo elétrico vai ser E sobre 2πY0 vezes Rho, 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 chapéu, dividido por Rho quadrado mais Rho quadrado, 3 meios. Tá? Então, esse é o item I. Calcular o campo elétrico é super simples, rápido, direto, bem objetivo. E agora, no item 2, ele quer saber qual é a relação... Desculpa. Qual é a relação que existe entre a velocidade angular e o raio Rho. Então, nós sabemos aqui dessa figura que você tem. Já que as duas cargas mais E são equidistantes do centro, e essa terceira está fazendo um movimento circular em torno desse eixo aqui, que une as duas cargas, o que vai acontecer? A força elétrica, essa carga de cima, vai atrair essa menos E para lá. Essa, por sua vez, atrai a carga de cima. E aí embaixo, como é a mesma distância e o mesmo módulo da carga, aqui, sobre essa carga menos E, também vai atuar uma força elétrica atrativa, puxando para baixo, aqui nessa direção, ao longo dessa linha. Então, tanto a força de cima quanto a de baixo, que são oriundas da interação dessa carga e essa, e da segunda com a terceira, tem o mesmo módulo, mesmo módulo. E aí o que vai acontecer? Se você faz a decomposição aqui, de uma força que está inclinada, se você considerar esse ângulo como sendo teta, a componente seno, F seno de cima, anula F seno de baixo. Esse ângulo aqui é o mesmo. Então, as forças resultantes ao longo do eixo Z, aqui, elas se anulam. A de cima anula a de baixo. Em contrapartida, a componente cosseno dessa força, ou seja, ao longo do eixo radial aqui, vai ser somada duas vezes. Então, a força resultante, a força resultante aqui, nesse sistema, vai ser menos duas vezes a força elétrica, cosseno de teta na direção menos rho chapéu. Essa força elétrica, o módulo é a carga vezes o campo, o campo eu já calculei no item I, e a força resultante é máxima e a aceleração centrípeta. Lembra que a aceleração centrípeta é menos ômega quadrado R, ou menos ômega quadrado rho. Então, você vai concelar menos com menos, vai ficar essa expressão aqui, você vai substituir o campo que você já encontrou, e o cosseno de teta. Então, o cosseno de teta é uma variável nova, então você pode colocar qualquer variável nova no problema, mas no final você tem que retirá-la. Então, como é que você calcula o cosseno de teta? Cosseno de teta, veja que você tem um triângulo retângulo aqui. Então, o cosseno de teta vai ser rho sobre a hipotenusa, e a hipotenusa é A quadrado mais rho quadrado raiz quadrada. Então, esse cosseno de teta aqui vai ser exatamente esse resultado aqui. E aí você simplifica rho com rho, 2 com 2, e aí você isola o ômega. Quando você isola o ômega, passa o quadrado na forma de raiz para o outro lado, você tira esse E quadrado da raiz e esse denominador da raiz. Fica só rho sobre πy₀ vezes M, que é a massa da partícula. Então, essa é a relação entre a velocidade angular e o raio rho. Esse resultado aqui está diferente do resultado do Moisés. O Moisés provavelmente teve um erro de digitação. Tá certo? Então, espero que todos tenham gostado. Até mais, pessoal, e bons estudos!